E fala pessoal, estamos começando aqui com mais um vídeo e desta vez galera eu trago a continuação da nossa série de Farm Consorcer. Então pra você que não me conhece, eu sou o Michael e bora lá pro vídeo. Fala pessoal, um recadinho importante. Se tu curte os vídeos do canal, é importante que tu deixe o like e se possível comente aqui no vídeo. Pode ser qualquer coisinha, pois de um tempo pra cá o YouTube começou a reduzir o alcance dos vídeos. E fazendo isso, você ajuda a mostrar pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante pra comunidade. Então sem mais alongas, muito obrigado e fiquem com o vídeo. Bom galera, na hunt de hoje a gente vai trazer uma hunt bem alternativa aqui em Oramon. Por ser difícil de encontrar, ela acaba ficando bastante vazia. E claro, ela é uma hunt de demos, exatamente. Nós vamos caçar ali nos Demons e Green Reapers nos bueiros de Oramon. Mas claro, antes disso, vamos deixar aqui a ficha do nosso personagem. Também é interessante a gente mostrar o caminho. Ele é um pouco longe, um pouco complexo, mas você prestando atenção, você vai achar com uma certa tranquilidade. Bom, chegando aqui, as três principais criaturas que a gente vai encontrar são... Demons, Green Reapers e Metal Gargoyles. Exatamente. Destes três, os mais fortes são os Demons. E claro, depois vem o Green Reaper e o Metal Gargoyle, ele vai ser bem tranquilo pra você caçar aqui. Para caçar aqui, a gente vai utilizar hoje dois tipos de runas. Bom, é basicamente, você vai trazer algo meio mesclado. Mas claro, uma grande quantidade de Avalanche e uma quantidade um pouco menor de Thunderstorm e Rune. Ou seja, elemento Vis e elemento Ice. E eu já vou explicar porquê. Pra Spells, a gente vai utilizar Vis Rune e Echevogramas Vis. A questão das configurações de cura, eu geralmente coloco no cliente RTC pra utilizar o Echuragran no 70% e o Echuravita no 60%. As manas, a gente vai trazer algumas Ultimate Mana Potions pra usar em 40%. E as Grab Mana Potions que dropar aqui, ou até mesmo as Strongs, você pode colocar pra utilizar em 95%. Com isso, também vamos deixar o Conversor de Gold ativado e a Auto Food também. Basicamente, aqui é assim, galera. O respawn, ele é bem grande. E pra você caçar aqui, você deve ir de sala em sala procurando as criaturas. Mas pro final da Hunt, eu acabei achando lá no finalzinho da Cave, que tem até um atalho pra voltar no DP. Então eu fiquei caçando somente na parte circular lá. E a minha experiência não caiu. Então, fica essa dica também. Se quiser ficar caçando lá no último lugarzinho lá, ele se torna melhor e mais tranquilo. Mas no geral, tu fazendo tanta Hunt ali no começo quanto lá no final, você não vai ter muita alteração de experiência. Bom, como eu tinha falado, você vai precisar aqui dois tipos de runa. Que é a Avalanche e a Tundra Storm. Basicamente assim, os Demons, eles tem fraquezas contra as Avalanches. Enquanto o Green Reaper, ele tem uma resistência enorme pra Ice. Ou seja, quando você tiver em salas com maior concentração de Demons, tiver dois, três, quatro Demons. Você vai ir matando na Avalanche. Enquanto na hora que você achar algumas salas que tem mais Green Reaper e Metal Gargoyle, você vai focar nas Thunderstorm e Runes. É basicamente isso daí. Então tu coloca na Hunt que se vai utilizando de acordo com as criaturas. O lado bom é que, nas salas que tem Demons e Green Reaper, tu pode focar na Avalanche. Porque o Green Reaper, ele tem bem menos vida do que o Demons. O Demons chega a 8k e pouquinho. Enquanto o Green Reaper, se eu não me engano, não chega a 4k. Então ele tem a metade, então tu consegue dar uma atualizada também. Geralmente, as UEs, eu deixo pra dar nessas salas ali, quando tem bastante Green Reaper. Então tu já dá uma adiantada a mais. A questão do Metal Gargoyle, você bate bem com ele com Ice e você bate bem com ele com o Thunderstorm. Então você não vai ter nenhum problema com essas criaturas. Sem falar que eles são os mais fracos. Sobre a questão de Skip de Itens, Eu costumo pegar e Skipar todas as Health Potions. Eu não gosto de pegar. As Manas eu coloco pra pegar e já usar logo que ela pega, pra não ficar acumulando cap. O Gold eu pego e deixo pra transformar no RTC, que eu não tava falando. E itens que geralmente valem menos de 2k, eu não gosto de pegar. Uma exceção aqui que eu acabei pegando é que ele deve um Helmet. Que é um Helmet que vale 500 ou 600 GPs. E ele tem até um peso alto. Mas como os Demos e os Green Reapers não dropam tanto loot, eu não tive problema de cap. Mas talvez seria interessante você Skipar, se tu vai ficar numa quantidade maior de hunt. Mas enfim, fora isso também, eu preciso dizer que, pra você sair, você indo lá no final da cave, você pega um bueiro que tem lá e você vai parar lá na frente do DP. Então ele te consome o caminho de volta inteiro. É muito interessante você prestar atenção nessa detalhe. Você vai agilizar a sua gameplay. E fora isso, não tem muito o que falar. É cuidar pra não morrer, é ficar meio longe das criaturas e tu vai lurando conforme o teu personagem aguenta. Que é muito importante. Principalmente jogando com Sorcerer. A gente é acostumado a lurar mais do que deveria e acaba pegando e às vezes sofrendo as consequências. Mas no geral, aqui ele é bem tranquilo de caçar. Bom, ao todo, eu acabei caçando 67 minutos nesta hunt. Ou seja, 1 hora e 7. Então agora eu vou mostrar os resultados. Vai começar a passar na tela. Pra você ver quanto farma, quanto faz de XP, quanto faz por minuto de gold. Enfim, tu vai ter todas as informações e depois eu volto comentando os resultados. Bom, voltando agora para comentar os resultados. Vamos comentar em três pontos diferentes. Primeiramente, como sempre, a gente começa comentando a experiência. Cara, 2kk e meio na HAL, ele não é nem tão bom e nem tão ruim. Pelas hunts que eu fiz ali, que eu estou testando, eu já tenho mais de 10 hunts testadas. Então tu pode até acompanhar no card ali, vou deixar no final. Também na playlist. Mas é uma experiência ok, mediana. O farm por hora, eu achei ele um pouco baixo. Mas é que aqui você tem uma certa dificuldade para fazer a volta. Os demons são criaturas mais antigas. Os green reapers também. Eu acho que se tivesse mais mobs na hunt, você conseguiria melhorar esse profit. Mas 1,01kk por hora, ele não é tão ruim. Mas, claro, bater no kaká talvez seja interessante. Possivelmente, eu ainda preferia caçar aqui do que caçar lá na Deeper Banuta. Embora eu caçei nos dois lugares e fiz o bestiário nos dois lugares. No caso aqui, eu estou fazendo. Bom, entrando nessa questão também sobre caçar e a disponibilidade da hunt. Eu vim duas vezes aqui e eu não tive nenhum contratempo com outras pessoas querendo caçar e me dando KS. Ao contrário, por exemplo, que eu tinha comentado na Deeper Banuta, que lá geralmente é lotado. Então, como uma hunt alternativa, ou como aquela hunt para você caçar os tão temíveis demons, que eram antigamente, hoje já nem são mais, né? Mas, enfim, se você quiser algo diferente e caçar para bater aquela nostalgia de matar green reapers e demons, eu acho que vale a pena você testar esse local ali, né? Porque ele é bem vazio mesmo, até por ser difícil de achar, né? Mas, enfim, galera, terminando essas questões, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Claro que, antes disso, eu quero agradecer aos membros do canal que estão me apoiando financeiramente. Nós estamos ali para começar várias séries novas, vários projetos novos. E esse apoio financeiro que os membros estão dando vai se converter financeiramente para os projetos, o que vai ser muito bom. Então, caso você queira se tornar membro, basta clicar no botão Seja Membro, que tu vai ter planos a partir de R$2,99. Fora isso, também eu quero agradecer a todo mundo que tem me acompanhado até aqui, e que estão me dando essa audiência maravilhosa. Lembrando agora que as playlists vão começar a passar, eu vou deixar ali a playlist com todas as dicas de farm para o Level 500+, você pode clicar na playlist, e também a playlist do meu Sorcerer, que eu pei desde o zero. Por fim, também eu vou deixar ali uma playlist de Tibia para você acompanhar, que também nós estamos gravando um vídeo de Tibia. Sem mais delongas, muito obrigado. Galera, que Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo. Falou!